Esses são os 8 hacks que deveriam ser proibidos e vão turbinar suas vendas online. Esses 8 truques podem mudar o seu jogo aqui na internet, potencializar os resultados que você tem e se você ainda não tem resultados, esses hacks podem começar a trazer as primeiras vendas pra você. Mas antes de assistir esse vídeo, já preciso te deixar um disclaimer. Tome muito cuidado na hora de usar esses hacks. Use com cautela e com sabedoria principalmente. E não saia aplicando de qualquer maneira, senão você vai fazer cagada. Se você quiser saber quais são esses 8 hacks, esses 8 truques que deveriam ser ilegais, é só você assistir esse vídeo. Solta a vinheta. Fala Lobo, Matheus aqui. Seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Neste canal aqui nós falamos sobre marketing digital e funis de venda de uma maneira totalmente descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos e também dos próximos conteúdos que eu for criar, considere fazer parte desse canal aqui se inscrevendo. É só selecionar aqui embaixo e se inscrever. E eu conto com você também pra deixar um gostinha nesse vídeo, porque você me ajuda demais a fazer com que esse conteúdo chegue às pessoas que estão precisando. E esses 8 truques aqui são muito poderosos quando usados da maneira correta. Então tem que ter sabedoria, tem que assistir esse vídeo, entender como funciona e aplicar pra conseguir gerar os resultados. Eles são tão poderosos, na verdade, que eu poderia dizer que se existisse uma polícia do marketing digital, se existisse uma polícia do empreendedorismo, ele deveria punir as pessoas que usam esses truques aqui. Mas já que não existe essa polícia, a gente pode usar à vontade pra conseguir aumentar as vendas. Mas como eu disse, com cautela e com sabedoria. Antes de iniciar esse vídeo também, aqui embaixo tem o link do método LTV, que é a nossa formação completa para funis de vendas. Caso você queira aprender a montar funis de vendas pra você, pra outros negócios, ou prestar serviços, caso você queira, a lista de espera tá aqui embaixo. As vagas estão fechadas no momento em que eu gravo esse vídeo. Mas se inscrevendo na lista de espera, você vai receber um aviso toda vez que eu abrir a turma. Bom, vamos começar então. Vou começar do REC mais levezinho, mais de boazinha, e vou aumentando gradativamente a potência, a força do REC conforme a gente for avançando. O último é um dos mais poderosos de todos, e um dos que você mais tem que ter cuidado, certo? REC número 1 então, crie um sistema de indicação dentro do seu produto. A gente fez uma pesquisa aqui interna dentro dos nossos produtos, e a gente descobriu que quando você cria um sistema de indicação dentro do seu produto, você aumenta em 40% as chances de uma pessoa indicar para os amigos, para os parentes e para os colegas o seu produto. Se ela gostar, é claro. Então, de todo mundo que compra, se você cria esse sistema de indicação, você consegue aumentar em 40% as chances dessa pessoa falar bem do seu produto para outras pessoas. Como que funciona esse sistema de indicação? Eu posso fazer, inclusive, mais para frente um vídeo só falando sobre isso, tá? Só explicando sobre isso aqui. Esse vídeo vai ser curto para esses oito RECs aqui, então eu não vou me alongar muito tempo em cada um deles. Mas você pode usar vários sisteminhas. Por exemplo, um sisteminha de indicação de cashback, um sisteminha de indicação de afiliação, que é o que geralmente a galera faz por aí. Você vende o produto, e daí dentro do seu produto, não é o esquema de pirâmide, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque tem curso de vender curso e não é esse o objetivo. O objetivo é você mostrar para a pessoa que aquele conteúdo ajudou ela, e se ela quiser indicar para alguém, ela ainda ganha um pouquinho da venda, ela ganha um pouquinho do valor, tá? E tem trazido muitos resultados esse sisteminha aqui, e como eu disse, aumenta em 40% as chances de alguém que compra o seu produto indicar para outra pessoa. Porque pensa bem, se você vende algo que realmente ajuda a vida das pessoas, que transforma, que muda, que melhora a vida das pessoas, um exemplo disso, esses dias eu comprei um curso de milhas aéreas. Já falei várias vezes desse curso, né? Ele é realmente muito bom. E dentro desse curso, ele ensina sobre milhas aéreas, e lá tem um link de indicação, caso eu queira passar para os meus amigos e para os meus colegas. Meu, eu saí indicando para todo mundo, porque eu tive resultados com o que eu aprendi dentro daquele curso. Eu consegui cartões de créditos melhores, eu viajo hoje sem precisar pagar as passagens. Então, eu aprendi, eu já iria indicar para as pessoas mesmo o curso. Sempre que as pessoas me perguntam se funciona, eu falo que funciona. E por ter o sistema de indicação, eu ainda ganho mais prazer. Pô, eu vou ganhar uma parte da comissão da venda que eu vou gerar ali para aquela pessoa. Então, você aumenta a chance das pessoas trazerem o tráfego, né? Trazer o tipo de pessoa mais qualificado que existe no mundo, que é o tráfego por indicação. É o tráfego por... Quando um amigo, um parente indica um produto para outra pessoa. Esse é o tráfego que mais gera vendas, gera vendas mais baratas e mais fáceis. Então, você montando esse sisteminha de indicação aqui, você pode aumentar em até 40% a chance das pessoas indicarem seu produto para outras pessoas. Mas cuida muito para não virar um produto de vender produto, tá? Então, a pessoa compra o seu produto para poder indicar para vender e vai virar aquele esquema de pirâmide. Não é isso. Longe disso, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é um sistema para você facilitar. A pessoa já ia indicar de qualquer maneira. Ela ia indicar porque é bom. Se não for bom, a pessoa não indica. Mas já que ela vai indicar, você ainda dá a oportunidade dela ganhar um pedacinho e ainda ficar mais feliz ainda, tá? Então, você consegue criar essa rede aí que as pessoas vão divulgando cada vez mais o seu produto através do tráfego de indicação. Esse é o hack que deveria ser proibido, número 1. Hack número 2, disparos de mensagens via WhatsApp. Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Eu paguei alguns milhares de dólares em um curso de um gringo para descobrir, inclusive que foi essa semana, tá? Para descobrir que até o primeiro dia do mês de abril do ano de 2023, ou seja, eu estou gravando após esse dia, tá? Então, até o dia 1 de abril de 2023, você podia fazer mil disparos por mês usando a API oficial do WhatsApp. Então, você não corria risco de bloqueios, de perder teu número, nada disso. Você podia usar mil vezes, fazer mil disparos para mil pessoas diferentes sem pagar nada usando a API oficial. E eu fui descobrir isso recentemente, eu consegui usar bem pouquinho e eu estou trazendo para você aqui agora, não adianto porque na idade até que eu gravo esse vídeo já não está mais disponível. Agora você tem que pagar cerca de 25 centavos por cada disparo usando a API oficial. Mas só para você entender, o quanto o conhecimento, ele pode economizar nas nossas vidas ou ele pode gerar mais lucro para as nossas empresas ou ele pode gerar mais facilidade para as nossas vidas. Eu descobri uma informação, isso aqui já está disponível faz uns dois anos mais ou menos. Eu descobri uma informação recente que poderia ter feito eu economizar milhares de reais, quem sabe, porque eu paguei um monte de plataforma para isso. E eu descobri que eu não corro o risco, não corri o risco de tomar bloqueios usando esse sistema aqui. Mas acabou. E eu não aprendi antes. Então, meu Deus, eu deveria ter aprendido essa informação antes. Infelizmente, eu não consegui. Eu usei só um mês, um mês e pouquinho ali, que tinha disponível. Mas o que eu quero te dizer aqui com esse Hack 2 é, existem algumas ferramentas que você pode estar usando para fazer esses disparos no WhatsApp. Então, você pode pegar uma lista de pessoas, por exemplo, uma lista de clientes, uma lista de seguidores, uma lista de inscritos, uma lista de leads e fazer disparos no WhatsApp. Hoje, não mais usando a API oficial de graça, se você quiser usar a API oficial para não tomar bloqueios, você vai ter que pagar por mensagem disparada por pessoa. Mas existem algumas ferramentas que não são oficiais, você corre o risco de tomar bloqueios, mas você não precisa pagar por mensagem. Você paga por assinatura, você paga mensalmente uma assinatura e você pode disparar quantas vezes você quiser. Uma delas, uma das que eu uso é chamada Zap Cloud. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo com um teste de sete dias, caso você queira testar e aplicar no seu negócio aí. Durante sete dias, você pode usar sem problema nenhum, sem pagar nada. Essa ferramenta vai fazer os disparos para as pessoas sem que você precise estar lá. Então, é um bootzinho, um robozinho que vai disparar mensagens para centenas ou quem sabe milhares de pessoas sem que você precise estar lá presente. Para quem faz vendas no 1x1, para quem faz vendas de escala, para quem faz vendas através do WhatsApp, meu, essa ferramenta aqui facilita demais, demais, demais. Você tem duas opções, usar a API oficial e pagar um valor e não correr risco de tomar bloqueio ou comprar uns 3, 4 chips ali, cadastra na plataforma lá e seja o que Deus quiser e sai disparando mensagem para todo mundo. Cuide em fazer spam. Não vai enviar mensagens para pessoas que não autorizaram o seu envio, senão você vai perder o teu número muito fácil mesmo. E não compre listas de números. Nunca faça isso porque você não vai conseguir vender e não vai funcionar. Se você tem uma base de clientes, se você tem uma base de seguidores, se você tem uma base de leads, use essa ferramenta de maneira inteligente para você mandar mensagem para essas pessoas. Mas, se as pessoas falarem que não querem receber ou se as pessoas não são pessoas que entraram dentro da sua base, são listas compradas ou são disparos em massa que você está fazendo, recomendo que você não faça isso porque esse não é o jogo certo que você deve jogar. Então, hack número 2, como eu disse, com muita cautela e sabedoria. Hack número 3, ofereça acesso vitalício aos clientes que já têm seu produto. Isso aqui funciona demais, cara. Quando eu falo isso aqui para a galera, a galera faz assim, igual aquele memezinho, né? O editor bota e... Sabe aquele caninho que explode a mente assim? Isso aqui é o seguinte, ó. Você vendeu um produto para uma pessoa, certo? E muitas vezes você vende esse produto com acesso para um ano, para dois anos, para seis meses. Você vendeu ali esse produto e talvez você já tenha uma base de clientes que comprou esse seu produto. Um e-book, uma mentoria, um curso, sei lá, alguma coisinha que a pessoa comprou e você pode simplesmente chegar para essa pessoa e falar o seguinte, viu? Que tal você me pagar esse valor a mais e eu te dou acesso vitalício a esse produto? Pô, a pessoa já tem um produto, a pessoa já é um comprador, já é um cliente, está inspirando a assinatura dela ali, está inspirando o acesso dela, ela vai querer pagar para você. A gente costuma fazer bastante isso nos nossos produtos, tá? Não especificamente nos meus produtos porque eu só vendo assinaturas mesmo, mas em alguns projetos do qual eu sou sócio a gente faz bastante isso aqui, dependendo do modelo de negócio que você tem. Então, é o hack número três. Hack número quatro também é poderosíssimo. Crie a versão 2.0 do seu produto para vender para quem já comprou. Você já ouviu falar em obsolescência programada? Me lembra de uma música do engenheiro do Havaí que quando eu era criança falava, né, de obsolescência programada. Obsolescência programada é basicamente o seguinte, a Apple criou esse celular aqui, tá? Então a Apple foi lá e criou o celular, beleza, está bonito, você comprou, está lindo, está rodando. Você usa um tempinho e você percebe, poxa, esse celular já não está mais tão rápido como estava antes não, hein? Aí a bateria já não dura tanto, os aplicativos já não baixam, aí já não atualiza mais o seu celular. Aí você vai ver, a Apple lançou uns dois ou três, umas duas ou três versões do mesmo celular, só que um pouquinho melhor, um pouquinho melhorado e simplesmente porque ele é mais novo, você quase que se vê obrigado a trocar pela versão mais nova. E eu sou um caso vivo, uma prova viva disso, porque a cada versão do celular que a Apple lança, eu vou lá vendo esse daqui ou dou para algum parente, para esposa, para pai, para mãe, para filho. Eu não, né? Aí não. E eu dou para alguém o celular ou vendo e eu vou lá e compro a última versão, simplesmente porque eles melhoraram um pouquinho e é lógico, porque eu trabalho com a internet, então isso aqui é uma ferramenta de trabalho, não é um gasto, é um investimento. É uma coisa que acontece muito no mundo físico. Televisão, geladeira, computador, luz, câmera, tudo isso existe à obsolescência programada. E você pode usar dessa mesma ideia para criar produtos aqui na internet também, tá? Não necessariamente do fato de você criar produtos novos, simplesmente para as pessoas continuarem comprando, mas pelo fato de que produtos digitais, geralmente eles se tornam desatualizados muito rápido. Então, você gravou um curso há um ano atrás com uma estratégia, com uma técnica, com uma metodologia, com um procedimento que hoje em dia, quem sabe um ano depois, já se atualizou, já surgiram técnicas novas, modelos novos, estruturas novas e você pode simplesmente gravar uma versão 2.0 do mesmo produto e vender para essas pessoas que já compraram, talvez por um valor a mais. Pô, você tem a versão 1.0, eu faço 50% de desconto para você fazer o upgrade para a versão 2.0. Essa é uma das maneiras de levantar caixa rápido. Se você já tem base de clientes, você faz isso, muitas vezes você faz um monte de vendas em um dia, simplesmente reaproveitando aquelas pessoas que já compraram de você. E isso é funil de vendas puro e simples. Hack número 5, tá? Oferecer um pacote completo, algumas vezes por ano, por um valor de um único produto. O que isso aqui significa? Tem alguns mentorados meus que eles costumam fazer isso, tá? Então, eles têm dois programas de mentoria, seja para aceleramento de empresas, seja para medicina, seja para estética. A galera lá da mentoria é bem eclética, a galera é bem dividida nas áreas lá. Então, as pessoas têm vários programas e algumas vezes por ano, poucas vezes por ano, uma, duas ou três vezes no máximo, eles oferecem esse pacotão de coisas por um valor de um único produto. Então, a pessoa que compra esse pacote, ela está levando os três e ao invés de pagar os três, ela paga apenas um. Então, é como se ela estivesse ganhando muito mais do que ela está pagando. Isso gera uma escassez, gera uma pressão muito grande na cabeça das pessoas para elas comprarem o seu produto. Mas, como eu disse, use com cautela e com sabedoria. Você não vai fazer isso aqui direto, senão você vai acabar destruindo e ninguém mais vai querer comprar o seu produto separado. Eles vão só querer comprar o seu produto junto, porque se você faz muito isso, é como se fosse uma droga, né? A pessoa acaba viciando e você não consegue mais voltar atrás. Então, uma ou duas vezes no ano, você pode fazer isso, mas com muita cautela e muita sabedoria, tá? Hack número seis. Isso aqui já começa a pesar, hein? Para quem ficou até agora, isso aqui já é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais intenso. Anúncios de fake news vão te dar um CTR absurdo. Como assim, Matheus? Anúncios de fake news você quer que eu minta para as pessoas? Não. Anúncios de fake news são chamados aqueles anúncios, aqueles posts em formato de uma notícia. Não sei se você já viu isso aí ou não, geralmente a galera pega o formato do G1, que é aquela barrinha vermelha, aí bota lá política, economia, futebol, negócios, lá em cima, os botãozinhos ali, bota a notícia. Isso aqui gera muito CTR. Cuida para não usar a logo da empresa para você não fingir, para você realmente não estar criando uma notícia falsa, tá? Não é isso. É você usar o modelo de notícia como se fosse uma notícia. Isso aqui gera muito CTR, chama muito a atenção das pessoas, porque notícia chama muita atenção. Então você pode usar o templatezinho, sabe? Uma barrinha vermelha, falar lá sobre negócios, medicina, saúde, tecnologia, emagrecimento lá em cima, bota uma fotinha ali, uma descrição. Isso aqui gera muito CTR de anúncios. Os nossos anúncios aqui, para você ter noção, de cliques no link, geralmente eles têm uma média de 1 a 2%, quando está muito bom o anúncio 2,5%, mas quando a gente cria esses anúncios de notícia, não sobre mentiras, não é isso, tá? Pelo amor de Deus. É ética, sabedoria, seja responsável com isso aqui, não vai criar mentiras. É o modelo, tá? O modelo que você vai usar de qualidade criativa, literalmente as cores e a disposição de objetos ali chama muito mais a atenção. Então a gente consegue CTR, taxas de clique, geralmente de 5%, 3%, 4%, que são cliques altíssimos de clique no link, tá? Lá nos anúncios do Facebook, você consegue habilitar um campo lá que estão chamados cliques no link. Não são cliques todos, não é engajamento. É as pessoas que clicaram para ir para a página, beleza? E isso aqui gera anúncios altíssimos. Anúncios de fake news, mas não para mentiras. O modelinho de notícias, sabe? Procura na internet aí, você vai ver que tem até alguns geradores de anúncios desse tipo aqui. Vai te ajudar aí para você criar os seus próprios anúncios. Hack número 7, GIFs de antes e depois do Facebook, ele não está pegando, pelo menos por enquanto. Então, para você entender isso aqui é, para você anunciar no Facebook, você não pode criar sistemas de antes e depois. Deixa eu te dar um exemplo. Quem faz produtos de emagrecimento, vende encapsulado, cápsula, essas coisas assim, treinamento, de emagrecimento, fit, que precisa mostrar o antes e o depois das pessoas, o Facebook dá bloqueio. Isso não é permitido nas políticas da plataforma. Só que a gente descobriu aqui que se você cria isso em formato de GIF, então se você bota um GIF passando várias imagens lá, GIF é aquela imagem animadinha, sabe? Que tem várias imagens animadas assim, e você bota um antes e depois lá no meio, ele não consegue perceber, pelo menos por enquanto. Então se você mexe com esses nichos, com essas áreas, você pode usar disso pelo menos por enquanto para você conseguir passar ali sem tomar bloqueio na sua conta. Mas vale lembrar, pelo amor de Deus, sabedoria, ética, responsabilidade, entenda como funciona. Pode ser que eu poste esse vídeo, no momento em que eu poste esse vídeo, o Facebook mude a regra, joga esse tipo de jogo? A minha recomendação é não faça, não faça esse tipo de antes e depois, você está descumprindo uma regra da plataforma e se é regra, é regra, não tem como você argumentar depois. Tomou bloqueio? Não tem o que fazer. Talvez eles recuperem a sua conta, mas é muito difícil quando você faz algo de errado. Mas saiba que o hack número 7 é GIFs, os formatos de imagem em GIFs de antes e depois, o Facebook ainda não está bloqueando, certo? E ponto número 8, que é o mais pesado de todos, faça cross-sell com grandes empresas. Você sabia que você pode ser afiliado da Shopee, da Shen, do AliExpress, do Mercado Livre, da Magalu, se não estou enganado também. Essas grandes lojas, esses grandes e-commerces, essas plataformas de varejo, se não estou enganado, que é a área, você pode ir lá e se tornar um afiliado. Meu, não existe uma área no mundo que não tenha pelo menos um livro escrito que você pode recomendar para as pessoas. Então, se você já vende algum produto, se você já vende um livro, um e-book, um curso, uma mentoria, algum produto digital, um e-commerce, uma planilha, alguma coisa que ajude às pessoas um programa de alguma coisa, uma imersão. Você pode escolher livros na Amazon, por exemplo, ou no AliExpress, e indicar para a sua audiência e ganhar comissões por isso. Então, eu digo de novo aqui, não existe nenhuma área no mundo que não tenha pelo menos um livro que possa ser indicado. Algum livro que você leu e queira indicar para a sua audiência, para os seus seguidores, para os seus clientes, você pode ganhar comissões nisso também. Então, para recapitular o nosso apanhado geral aqui é Hack número 1, crie sistemas de indicação dentro do seu produto. Isso vai aumentar em até 40% a taxa de indicação. Hack número 2, disparos de mensagem via WhatsApp. Você pode usar a Zap Cloud, que é uma ferramenta que a gente usa aqui para fazer esses disparos. Com sabedoria para listas e pessoas que autorizaram o envio. Não faça spam. Hack número 3, oferecer acesso vitalício aos clientes que já têm o seu produto e que vai expirar. Você faz eles pagarem um pouquinho mais e libera o acesso vitalício ao seu programa. Hack número 4, crie a versão 2.0 do seu curso para vender por um adicional. Então, atualize a técnica, atualize a estratégia, atualize a imagem, o áudio e venda de novo para as pessoas que já têm o seu produto. Obsolescência programada. Hack número 5, oferecer um pacote completo algumas vezes por ano. Pode turbinar suas vendas também. Hack número 6, anúncios de fake news. Lembrando que não estou falando para você criar notícias falsas. Não é isso. É para você criar um modelo, o template de anúncio que simula uma notícia. Isso vai aumentar o CTR do seu Facebook Ads. Vai aumentar a taxa de cliques no link do seu Facebook Ads. Absolutamente. Hack número 7, GIFs de antes e depois. Isso aqui é pesado demais. O Facebook ainda não está pegando. E hack número 8, isso aqui é conteúdo de mentoria. Isso aqui é o que eu passo para os meus mentorados. Hack número 8, cross-sell com grandes empresas. Faça cross-sell, venda produtos de outras empresas e ganhe comissões para isso. Se você quiser mais desses hacks, aprenda mais a fundo comigo. O link da minha formação está aqui embaixo. É só você descer ali e se inscrever na lista de espera. Espero ver você no próximo vídeo. Fique com Deus. Aqui no final vou deixar outros dois vídeos para você. Um sou eu que estou te recomendando e o teu próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Fui. Fique com Deus.